Veja a Tua aprovação Tenha fé, Deus pode tudo resolver Não existe impossível para Deus, meu irmão Deus coloca a Tua atenção em Tua ação E Ele te levanta do pó, vai brilhar o sol sobre Ti Te proteja cada manhã, o seu cuidado nunca perdi Ele é o e sempre da voz, quando você canta na dor Sempre estará com você, Ele é teu Deus, teu Senhor O teu Senhor Ele te levanta do pó, vai brilhar o sol sobre Ti Te proteja cada manhã, o seu cuidado nunca perdi Ele é o e sempre da voz, quando você canta na dor Sempre estará com você, Ele é teu Deus, teu Senhor Ele é o e sempre da voz